Gastonete, faz favor! Pois não, senhora, você me chamou? Olha pra cá, eu tô dando uma olhada que esse mendigo me molhou. Você não tá vendo, não? Mas senhora, nem água ele não tá bebendo, ele tá bebendo suco, como assim? Não, não importa, né? Também não tô aguentando mais esse mau cheiro do meu lado, né? Senhora, como que você pode falar desse jeito com ele, coitado? Ele é um ser humano, como nós. Sim, eu não entendo, um restaurante chique desse, você deixa entrar um tipo de gente desse, ainda além do mais fedendo, tá? Coloca minhas coisas em outra mesa, que eu não quero ficar perto de mendigo. Ok, eu vou conversar com o gerente, já já eu volto pra te dar uma resposta, tá? Vai, vai logo, chata! Nojeto! Ô, o que é que você quer ir olhando pra mim, inútil? Quer pegar alguma coisa minha, é? Aqui, o que é que eu faço, ó? Me dá aqui, você nem sabe ler. Vixe, indo em inglês. Ô, senhora, né? Porque eu tô vestida assim, todo sujo. Ô, as moças que tá rondando por aí, né? Tá bom de você tomar um banhozinho, né? Ainda além do mais, vai com a só o que fazer. Não vejo a hora de trocar de lugar, viu? Eu conversei com o gerente e consegui uma mesa exclusiva pra você. Agora sim, é isso que eu mereço. Pois é, ninguém merece mesmo, né? Tá do lado de uma pessoa que é desagradável, sem caráter, sem educação. Sim, já tava na hora. Calma, moça, a senhora tá muito apressada. Na parte que eu falei pra você da pessoa ser desagradável e mal educada, eu tava falando da senhora mesmo, tá? Então, a mesa é sua, tá, senhora? Eu não acredito, a mesa era pra ser pra mim. Não acredito! Moça! Não acredito! Como que você tem coragem de fazer isso? Calma, senhor, vamos, me acompanhe, por favor. Não merecia isso! Tá, eu só quero saber se ele vai ter dinheiro pra pagar mesmo. Eu tenho dinheiro sim, tá, moça? Segura aqui, por favor. Claro. Eu vou pegar aqui. Moça, eu não tô achando meu dinheiro, não. Eu trouxe ele, eu tenho certeza. Calma, moça. Segura aqui, por favor. Hoje é por conta da casa, tá? Pode ficar tranquilo. Não, moça, mas eu perdi o dinheiro de pagar. Não, não, não se preocupe. Hoje é por conta da casa, tá? Muito obrigado. Só um momento que eu vou resolver uma coisa. Senhora, aqui no nosso restaurante tem câmeras aqui dentro e lá fora, tá? Então, peço que devolva o dinheiro dele, por favor. Sim, mas você tá se intrometendo aonde não lhe interessa, entendeu? E não foi eu. Senhora, ou você devolve o dinheiro agora ou eu vou chamar a polícia. Aqui. Muito obrigada. E eu peço que a senhora se retire do restaurante, por favor. Ah, eu vou sair desse restaurante mesmo aqui, que só tem pobre mesmo, entendeu? Seu, aqui está seu dinheiro. Nossa, moça. Ela que tinha pegado mesmo, tá? Muito obrigado e me desculpa por ter esportado seus clientes. Eu trabalho aqui perto como mecânica e por isso que eu vim desse jeito aqui. Não, sem problemas. Ninguém merece ser julgado pela aparência, né? Eu te prometo que da próxima vez eu venho mais arrumado, tá? Não, pode vir do jeito que você quiser. Sempre será bem-vindo, tá? Vamos? Muito obrigado. Vou te acompanhar até a mesa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.